Olá, Lilis Náticos! O cabelo tá parecendo que o boi lambeu. Pois é, o cabelo está parecendo que o boi lambeu. Acabei de fazer o procedimento do shampoo que alisa, tá bom meninas? E vai vir o passo a passo aí pra vocês, mas se vocês não gostam de vídeo muito longo, não assistam pra depois notar nos comentários reclamando, tá? Então, eu acabei de fazer o procedimento do shampoo que alisa, tá? E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco qual é o shampoo, pera aí um pouquinho, tá bom? E fiz todo o vídeo, a gravação de tudo bonitinho e só fiz colocar o cabelo na touca pra poder tomar um banho rapidinho E vim finalizar o vídeo, porque eu passei quase o dia todo fazendo esse procedimento Mentira, eu acordei 11 horas da manhã, fiquei de marizinha Marizinha não, fiquei estudando como é que se faz o shampoo, o procedimento e tudo E passei até toda fazendo isso Tá louca? Vai, vamos lá pro vídeo Bom, o shampoo que eu testei e eu amei Ai, que é parceira, vai ser a nova parceira do canal Tá bom? É o shampoo Nativa Liss Que ele é 100% orgânico, sem formol Então eu testei o Nativa Liss, que é um shampoo que alisa da Lu Cosméticos É Lu, não é Lu, é Lu Cosméticos, tá? Que vai ser a nova parceira aí do canal pra vocês Então tá aqui, tá gente? É, eu fiz a postagem no Facebook mostrando como é que tava o meu cabelo e tudo Depois que eu fiz o procedimento E o pessoal perguntou Mas Lili, você não ia fazer a progressiva primeiro? Gente, eu ia fazer a progressiva primeiro Mas eu fiquei tão apaixonada pelo resultado do cabelo que ficou da minha cunhada E ele ficou me namorando, me chamando, me use, me use, me abuse Que eu peguei ele de um, eu vou testar ele antes da progressiva Pra ver O que vai acontecer? O resultado foi surpreendente Gente, meu cabelo tá parecendo que o boi lambeu Literalmente Mas vamos lá, bom É... Eu vou falar algumas coisas que eu anotei em relação ao shampoo, tá? O shampoo Nativa Liss E eu anotei no caderno O shampoo Nativa Liss É compatível com todas as químicas Então, inclusive Enem Então, preste bem atenção no vídeo Pra vocês não estarem perguntando a mesma coisa que eu falei no vídeo Tá bom? Ele é compatível com todas as químicas Todas Inclusive Enem É... Inclusive Enem pré ou pós química, tá? O shampoo Nativa Liss É um tratamento global De alta eficiência e tecnologia Que pode ser usado em qualquer tipo de cabelos Possui sistemas ativos Que reparam e reconstrói totalmente a cutícula e medula interna Promovendo hidratação profunda dos fios Garantido um resultado efetivo com segurança no tratamento Disciplinando 100% os fios Eu posso dizer isso a vocês Porque o meu cabelo estava assim E ele agora está assim Lisinho Ele agora está assim, gente Lisinho Ai Gente, eu estou apaixonada pelo meu cabelo Apaixonada Mas vamos seguir pra frente 100% aos fios Também pode ser usado para redução de volume Botox capilar e relaxamento de cachos Então pra você que é cacheada aí E quer que os cachos desçam Tá? Você pode usar o shampoo da Nativa Liss Tá bom, meus amores? Um tratamento global Com substâncias orgânicas, naturais e nutrientes Que reconstrói os fios Promovendo hidratação profunda Proteção antioxidante Anti-aging Eu acho que é assim que se fala E reparação intensiva da cutícula Danificada pela ação de agentes externos Como química, prancha, sol, praia E aí vai, né? Muita prancha Reparando assim todo o fio do seu cabelo E, gente, o bom desse shampoo É que ele pode ser usado como Relinhamento dos fios Redução de volume Protetor térmico Prástica e botox capilar Cauterização e querat... Querati... Ixi! Pera, respira Queratização Revenção de corte químico E construção fribosa Ele é um SOS Então, olha as maravilhas que tem esse shampoo E o bom Que não leva formol Ele é 100% orgânico Tá? Então, pra vocês aí que me perguntam sempre Que se eu tenho alguma progressiva Alguma shampoo Sem formol Eu lhe apresento O shampoo da Nativa Lys Que é totalmente... Zero! E é orgânico Tá bom, meninas? Vocês encontram aí Esse shampoo Da Nativa Da Lu Cosmético Nesse site Que vai aparecer aqui Que é o da Lu Cosmético Tá bom? Então vão lá no site Cliquem E tem cupom de desconto Que o meu código do cupom de desconto É esse aqui Que está aparecendo O site da Nativa Tá aqui Na descrição do vídeo Tá bom, meninas? Aqui embaixo É só vocês rolar E vir aqui Na descrição do vídeo Está o site Mais o meu cupom de desconto E como eu já falei a vocês A Nativa é a nossa nova parceira aí Do canal Então Tanto shampoo Quanto a progressiva Eu vou testar pra vocês E mais alguns produtos aí Da Lu Cosmético Tá bom, amores? E o resultado, gente É esse aqui Olha o brilho que está o meu cabelo O brilho que está o meu cabelo Eu estou amando Ai, embaraçou Eu fiz todo o procedimento Como eles pedem Eu não lavei o cabelo Quando eu terminei Eu só vou lavar meu cabelo Daqui a dois dias Tá bom? E depois eu gravo pra vocês Falando um pouquinho Sobre o meu Pós Nativa Tá bom, amor? Então Fica aí com o vídeo Do passo a passo Tá bom? O vídeo ficou um pouco grande Eu acelerei O que eu pude Mas eu quis trazer O passo a passo Pra vocês Do jeito que eu sei fazer Se vocês não gostam De vídeo muito grande Adiante o vídeo Ou parem por aqui Tá bom, meus amores? Então é isso aí Mais um vídeo da Lili E que venha o tutorial Pra vocês aí Vamos lá, né, gatinha? Bom Como você sabe Eu vou testar hoje O shampoo que é a Lisa Da Nativa Bliss Tá bom? Bom Eu vou soltar um vídeo Essa semana E acho que esse vai ser o primeiro Eu vou deixar O próximo vídeo Pra outra semana Que eu testei também No cabelo de minha cunhada Só que no dela Eu fiz diferente, tá? Eu lavei o cabelo Com o shampoo Tá louca? Ela lavou o cabelo Com um shampoo Pra depois passar o shampoo Mas o resultado Foi surpreendente E eu gostei muito Tá? Então vamos lá É... Eu fui assistir Alguns vídeos Tá? E... Depois, né? Porque Eu não consegui ler Os nomes Tá? Muito miudinho Já o da progressiva Maior Dá pra você entender O daqui Não deu muito Pra eu ler Então eu fui assistir Uns vídeos Mas vamos lá Bom Eu vou barrufar água Em todo o cabelo Certo? É... Não é morte súbita Não, tá? Gente, já acabou Tem resenha Desse morte súbita Morte súbita No canal É água Que eu Resolvi guardar o... A embalagem Pra usar como refil Né? Ai, Maria Tava tentando Tirar o adesivo Só que isso aqui Não é adesivo É pintado Quase que ela tira Da... Daqui também Ai, Maria Eu vou soltar O meu cabelo Tá? É... Não vai ver Muita diferença Por... É... Como ele tá Porque ele tá bem... Ele tá pranchado Então Eu vou tentar virar Pra você ver Como é que tá atrás Atrás sim Vocês vão ver Que tá bem Ondulado Mijo Tá? E eu não coloquei A toca Pra dormir Porque justamente Eu ia fazer isso Tá? Tentar virar assim Olha como tá Bem do lado Tá, meninas Meu cabelo tá Atrevo Olha Então Vamos lá Bom Não precisa lavar Tá? Com shampoo nenhum E só mesmo É... Pra rufar a água No cabelo Eu vou prender aqui E eu vou só mostrar Como é que eu vou fazer Porque eu não vou fazer Isso aqui Porque vai molhar o sofá É só mesmo Pra vocês verem Ai Tá? Eu vou fazer assim Em todo o cabelo Tá bom? Então Eu vou fazer isso Lá no banheiro E volto pra vocês A nossa shampoo que é lisa Ah! Uma coisa legal Que eu gostei Do... Da parada É... Essa tampinha aqui, ó Pra não derramar Empresas Vai com a Lu Cosméticos, tá? Sejam inteligentes Né? Tem um cheirinho Ah! O cheirinho que me lembra Do... Desse shampoo É o cheiro Daquela progressiva Que eu já testei Tem aí Resenha no canal A progressiva Da Divina Dama A de menta É o mesmo cheirinho Desse shampoo Então eu vou botar aqui E vou passar no meu cabelo Have you ever Have you ever Felt... É o mesmo cheiro? Que eu acho que eu já testei E aí É o mesmo cheiro É o mesmo cheiro Tá dani no meu cabelo É o mesmo cheiro Então eu sempre vou botar aqui E aí É o mesmo cheiro É o mesmo que eu já testei Eu posso ter o mesmo que eu já testei Pronto, gatas Já passei o shampoo Por todo o cabelo, tá bom? E com o acílio do pente fino Eu fui distribuindo o O produto, tá? Tá aqui E eles pedem pra deixar no cabelo Por 30 Minutos Tá? E vou Deixar aqui Tá bom? Por 30 minutos E vou enxaguar Tá? Totalmente o produto Do cabelo E Secar no secador E pranchar, tá bom? Então vamos lá aguardar os 30 minutos E quando Eu for fazer o procedimento De secar, de pranchar E prancha, eu volto Com vocês, tá? Então, vamos lá Have you ever Have you ever Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá? Gente, a sensação do cabelo. Meu cabelo como tá vazio. Tirando as minhas pontas que estão... Horríveis. Por causa do Ené, tá? Como vocês sabem, eu tô em transição, então... Mas até as pontinhas estão melhores. Se eu botar na touca, ela fica melhor ainda. Então, tá aqui a primeira pranchinha um lado. Acabei de pranchar um lado. Isso assim, tá? É porque eu lavei só com shampoo. Esse shampoo que é laser, tá? Então, ele tá grudando um pouquinho na mão. E olha como tá bem exotinho o cabelo. Gente, olha esse brilho. Eu tô apaixonada. Então, falta eu pranchar esse lado. Tá bom? E só pra vocês terem a diferença... Eu espero que dê pra ver. Eu vou segurar aqui se pegar o celular. Deixa eu ver. Eu acho que agora... Acho que dá pra ver agora. Só pra vocês verem a diferença. Eu tô sentando no chão. Meu cabelo. Aqui eu sequei só com o secador, tá? Então... Olha isso. Então, vamos lá terminar de pranchar. Essa bagaça. Vamos terminar de pranchar o cabelo, tá bom? Pronto, meus amores. Processo finalizado, tá bom? E o resultado é esse aqui. Minha mão tá enganchando no cabelo, tá? E o resultado é esse aqui. Gente, que brilho é esse nesse cabelo. Então, eu acabei de pranchar, tá? E agora eu vou colocar o cabelo na minha tchouca, tá bom? Porque eu tô suando que nem cuscuz. E... Eu gosto de manter o cabelo arrumado na touca, tá bom? Então, o resultado é esse aqui. Gente, eu tô amando. Amando. As minhas pontas estão ótimas, tá? O cabelo... Tá o cabelo que o boi lambeu, tá? Bem... Baixou bem o volume mesmo, tá bom? Então... Você pode lavar depois que a cabeça esfriar, depois de você fizer todo o procedimento. Ou você pode deixar durante dois dias sem lavar. Eu não vou lavar o cabelo agora, porque... Meu trabalho vai todo embora e o cabelo tá tão bonito pra eu chegar e lavar agora. Então, eu vou lavar depois de dois dias. Então, esse é o resultado do nosso shampoo da Nativa Liz, da Lu Cosmetics, que é a mais nova parceira aí do canal da Lili. Tá bom? E vocês encontram o shampoo da Nativa nesse site aqui. www.lucosmeticos.com.br E com esse código aqui, que é o cupom de desconto da Lili, vocês têm desconto no fechamento da sua compra. Então, passem lá, gente, porque tem até 300ml a um litro do shampoo e com preços maravilhosos. Então, passem lá na loja lá da nossa parceira, a Lu Cosmetics, tá bom, meninas? E semana que vem, eu vou no salão da Arinha Costa, tá bom? Testar a progressiva de tamarino também da Lu Cosmetics, tá bom, meninas? Então, espere o vídeo da semana que vem, tá? Semana que vem, não. Lá pro dia 3, 4 a 10 de dezembro, eu vou testar a progressiva de tamarino, tá? Da Lu Cosmetics. Bom, meninas, shampoo que é lisa, 100% produto orgânico sem formol. Amei, me apaixonei. Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.